Agora chegamos numa parte muito importante do nosso estudo. Pelo menos algo que é muito usado pelos vestibulares, concursos e até mesmo pelo Enem, que é o estudo do vértice da parábola. A gente já encontrou antes, na hora de fazer o gráfico, a coordenada x do vértice. E quando a gente resolvia aquela continha na tabela, o valor que aparecia lá no final era o y do vértice, como eu já tinha mostrado para você. Mas vamos detalhar melhor agora as coordenadas e a forma de obtenção dessas coordenadas e o que significa esse vértice. Bom, quando o a é positivo, quando o a é maior que zero, a gente já viu que a boquinha com cavidade da parábola é voltada para cima. Aí eu quero que você entenda o seguinte, os valores estão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chegaram nesse ponto aqui, né? E eles começaram a aumentar de novo os valores da função, certo? Bom, então esse ponto aqui, ele recebe um nome. Ele é chamado de ponto de mínimo. Agora, olha só o que acontece quando o a é negativo. Daí a boquinha da parábola é para baixo, né? Os valores da função estão subindo, subindo, subindo. Chegaram nesse ponto e aí começaram a diminuir de novo, não é verdade? Então esse ponto aqui, quando o a é negativo, o vértice, que é o ponto que eu estou falando, vai ser chamado de ponto de máximo. Então, quando o a é positivo, temos um ponto de mínimo, que é o vértice. O vértice é esse ponto, entende? E quando o a é negativo, que a boquinha é para baixo, o vértice é chamado de ponto de máximo. Lembra que o ponto tem duas coordenadas, né? É aquele valorzinho tipo 2 e 8, menos 1 e 5, que a gente achava para o vértice ali no final. Lembra da tabelinha? Eu vou, em algumas questões, encontrar esse ponto para você. Fica de boa, tá? Você vai entender. Bom, olha só, observação, observação. O valor mínimo assumido pela função será o y vértice. Quando a boquinha é para cima, quando o a é positivo, ela vai ter um ponto de mínimo, a função, né? E quando uma questão pedir o valor mínimo, não o ponto de mínimo, o ponto de mínimo vai ser o vértice, né? Mas quando ela pedir o valor mínimo assumido pela função, aí é só o valor do y vértice que você coloca na resposta. Aí você vai dizer, não entendi, professor, não entendi. Imagina que as coordenadas desse vértice, que a gente calculou o x v e deu 2, e que o y v deu 5. Consegue imaginar isso? Então o vértice v, né? Nesse caso hipotético que eu estou te falando, vai ter coordenadas 2 e 5, certo? Aí a questão chega e pede para você o ponto de mínimo. O ponto de mínimo da função é o ponto 2 e 5. Entende? Aí a questão pede para você qual é o valor mínimo assumido pela função. Aí você vai responder 5, que é o valor do y vértice. Entendeu? O ponto de mínimo é isso aqui, o v, 2 e 5. Esse ponto com duas coordenadas. E o valor mínimo, aí vai ser o y vértice só, só o 5. Entendeu agora? Então é assim que funciona. A mesma coisa, um raciocínio parecido, quando a boquinha for para baixo, né? Aí vai ter um ponto de máximo, um ponto de máximo, que vai ser o vértice. Ó, imagina que esse cara aí seja, né? Ó, que o vértice dessa parábola seja o ponto 1 e 7. Beleza? Então esse é o ponto de máximo dessa função. Seria, no caso, né? Ponto 1 e 7. Entende? É claro que a gente vai calcular isso aí, né? Vai ver isso aí. Já viu como é que calcula e vai fazer isso de novo. Mas o ponto de máximo seria 1 e 7. Agora, o valor máximo assumido pela função é o y vértice. Então a questão vai te pedir qual o valor máximo que essa função assume. Aí você vai dizer 7. O ponto de máximo é o ponto 1 e 7. O valor máximo é só o 7. Entendeu agora? Isso que acontece aqui. As questões de vestibular, de concurso, elas tentam confundir você quanto a isso. Mas nós vamos ver vários exemplos e tem na lista de exercícios também. E aí, para finalizar, né? A gente já havia visto essa fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, ok? Lembra? A gente já havia visto. Essa aqui a gente não viu. Essa é nova. O y vértice pode ser calculado por meio dessa fórmula. Menos delta sobre 4a. Ah, professor, eu não sei quem é esse delta. Não lembro. Assistiu a aulinha Equações de Segundo Grau? Assistiu? Lembra? A fórmula do delta é o delta da fórmula do Bhaskara. Aqui, ó. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, o y do vértice pode ser obtido por essa fórmula. Menos delta sobre 4a. Ah, tem outro jeito, professor? Tem. Tem um outro jeitinho de encontrar. Que é como a gente fazia nas tabelas, né? Na verdade, agora vem uma questãozinha que eu vou fazer isso pelas duas técnicas, tá bom? Olha só. Determine as coordenadas do vértice das funções quadráticas abaixo. Funções quadráticas ou funções de segundo grau, né? Então, aqui, ó. y é igual a x quadrado menos 20x mais 400. Poderia ser chamado de f de x também, né? No lugar desse y aqui, beleza? Então, vamos lá. Quanto é que é o a? Quanto é que é o b? E quanto é que é o c? Ó, o a é 1 porque é 1x ao quadrado, né? O b é o menos 20. Então, o b é menos 20. E o c é 400, beleza? Então, temos aí o a, o b e o c para a gente analisar. O x do vértice, como a gente vinha fazendo antes, né? Menos b sobre 2a. Então, o x do vértice dessa função vai ser o quê? O b é menos 20. Como aqui tem esse menos, fica mais 20. O a é 1. Então, 2 vezes 1. 20 dividido por 2, 10. Então, a coordenada x do vértice vale 10. Agora, a coordenada y do vértice. Tem duas formas de encontrar. Uma é aquela que a gente fazia antes, que a gente encontrava substituindo na função, lá no final da tabelinha. Então, essa é a primeira maneira que eu vou fazer, tá? Ó, o y vértice pode ser calculado assim. Olha só, y vértice igual. Eu pego o valor do x vértice, que é 10, e eu substituo aqui no x, ó, e faço a conta. Então, o y vértice pode ser feito assim, ó. 10 ao quadrado, menos 20 vezes 10, mais 400, né? Então, olha aqui quanto é que vai dar o y vértice por esse processo, né? Esse é o meu processo preferido, tá? Eu prefiro fazer assim para achar o y vértice. 10 ao quadrado é 100, né? 100. 20 vezes 10 é 200. Aí fica menos, porque é menos vezes mais. Dá menos. Então, menos 200, mais 400. 100 mais 400 é 500. 500 menos 200 é 300. Então, o y vértice vale 300. Ah, professor, não entendi. Claro, olha aqui, ó. O x do vértice, 10. O y do vértice, 300. Então, o vértice possui coordenadas v, v de vértice, ó, v igual a 10 e 300. Está encontrado o vértice na alternativa A. É o ponto 10. Se eu for fazer o gráfico, 10 para o x, 300 para o y. A boquinha é para onde? Para cima. Porque o A é positivo. Ó, boquinha para cima, certo? Tá, professor, qual é o outro jeito de calcular o y vértice? O outro jeito é usar a fórmula y vértice, ó, ou. Tem outro jeito. O y vértice igual a menos delta sobre 4 vezes A. Ah, como é que calculo o delta, professor? Então, o delta é a fórmula de Bhaskara, lembra? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos calcular o delta primeiro. Presta atenção, ó. Delta igual, quem é o B? O B é o nosso menos 20. Então, vai ficar menos 20 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 400. Não é verdade? Então, ó, menos 20 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 400. 4 vezes 1 vezes 400 dá 1.600, né? Negativo, por causa desse menos aqui. E menos 20 ao quadrado dá mais 400. Então, fica 400 menos 1.600, ok? Ok? Então, fica menos 1.200 o delta. Certo? Então, menos 1.200. Então, vamos pela fórmula y v igual a menos delta sobre 4A. Ou seja, ó, tá vendo esse menos à frente do delta? O delta é menos 1.200. Com esse outro menos, fica 1.200 dividido por 4 vezes o A, que é 1. Não é verdade? 1.200 dividido por 4 não é 300, não? É, né? Então, tá aqui pra você ver que dá a mesma resposta, evidentemente. Então, o y vértice tem dois caminhos que você pode seguir. Ou, você pega o valor do xv e substitui, substitui aqui na função no lugar do x e aí calcula o y. E esse y que você calcular vai ser o y vértice, que deu 300. Ou você usa a fórmula menos delta sobre 4A. Também você vai encontrar o mesmo resultado. Se quiser fazer pelos dois processos pra conferir, também é legal. Tem que dar o mesmo número, tá? Tá, só pra finalizar, beleza? essa boquinha é pra onde? A parábola com cavidade pra cima. Então, essa função vai ter um ponto de mínimo. Ela não tem ponto de máximo, ela tem ponto de mínimo quando a boquinha é pra cima. Como eu falei antes, quem é esse ponto de mínimo? É o ponto 10 e 300. O ponto de mínimo dessa função é o ponto 10 e 300. E se a questão pedisse qual é o valor mínimo dessa função, aí a resposta seria 300. O valor mínimo que a função assume é o 300. é assim que funciona. Vou fazer a alternativa B e a alternativa C agora, né? Agora a alternativa B, ó. Menos 3x quadrado mais 12x menos 20. Lembrando que o A é negativo, então a boquinha é pra baixo e essa função vai ter um ponto de máximo, né? Ela vai subindo, chega no máximo e começa a descer. Ok? Tá, ó. A menos 3, B 12, C menos 20. Confere? Então vamos lá. O x do vértice é menos B sobre 2A. Como o B é 12, então aqui vai ficar menos 12 e o A é menos 3, então 2 vezes A 2 vezes menos 3. Aí fica menos 12 dividido por menos 6. Menos dividido por menos dá mais. Menos 12 por menos 6 dá mais 2. Aí você pega esse 2 e substitui aqui na função, ó, pela primeira técnica pra achar o y vértice. Põe o 2 aqui no lugar do x e faz a conta. Então fica menos 3 vezes vezes 2 ao quadrado mais 12 vezes 2 menos 20. 2 ao quadrado 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, menos 12 mais 24 dá 12. 12 menos 20 dá menos 8. A coordenada y do vértice vale menos 8. Então, para a alternativa B, o vértice possui coordenadas 2 para o xv e menos 8 para o yv. Lembrando que esse ponto, como a boquinha é pra baixo, é chamado de ponto de máximo. Ele é o vértice, tem esse nome, mas ele também pode ser chamado nesse caso de ponto de máximo. O ponto de máximo é o ponto 2 e menos 8. Ok? Tá. E, ó, o valor máximo dessa função seria o menos 8. Tá? Ah, é negativo. É, acontece. Né? Piu, a outra forma de achar o y vértice por menos delta sobre 4a. Delta igual a b quadrado menos 4ac, no caso, o b que é 12, ó, 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é menos 20. Menos vezes menos vezes menos dá menos. Menos 4 vezes menos 3 dá 12 positivo. 12 positivo vezes 20 negativo dá menos 240. Então ficou 12 ao quadrado que é 144 menos 240. Isso dá menos 96. aí fazendo menos delta sobre 4a, o que acontece? Como o delta é menos 96, esse outro menos com esse menos fica 96 sobre 4 vezes o a, que é menos 3. Então ficou 96 dividido por menos 12. Ou, que é a mesma coisa, menos 96 dividido por mais 12. Ó, o fato é que é mais dividido por menos, vai dar menos. Então eu posso botar o menos em cima, entende? Vai ser um número negativo. Menos 96 por 12 dá menos 8. Então eu encontrei o mesmo valor que eu achei ali, entende? Ah, professor, eu preciso fazer dos dois jeitos? Como eu já falei, não, né? Você escolhe a técnica que você gostar mais. Eu geralmente uso a primeira, né? Mas se você quiser fazer das duas formas para conferir o resultado, beleza? Mas não precisa não, pode usar uma técnica só, tá? Então o vértice da alternativa B é 2 e menos 8, ok? Alternativa C, Y igual a X quadrado mais 3X mais 6. O A é 1, o B é 3 e o C é 6, conforme você pode ver. Então, olha lá, XV menos B sobre 2A, então, o B é 3, vai ficar menos 3 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então ficou menos 3 meios. Ah, professor, deu fração. Faz parte, né? Acontece. Então você pode deixar o menos 3 meios ou dividir o 3 por 2, que dá 1,5 no caso. Então, menos 3 meios ou menos 1,5. O que você achar melhor? Eu aqui vou usar a fração, tá? Mas pode ser o decimal também. Para achar o Y vértice, você poderia substituir o menos 1,5 aqui no lugar do X. Eu vou substituir o menos 3 meios dessa vez, tá? Então vamos lá, Y vértice igual no lugar do X, menos 3 meios. Então X ao quadrado, tá vendo? Então menos 3 meios ao quadrado mais 3 vezes o menos 3 meios mais 6. Menos 3 meios ao quadrado tem que levar o de cima e o de baixo, tá? Fica 9 quartos. 3 vezes menos 3 meios tem que multiplicar pelo de cima, dá menos 9 meios mais 6. Embaixo desse 6 não aparece, mas tem 1. Aí eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 9, 9. 4 dividido por 2 dá 2, vezes menos 9 dá menos 18. 4 por 1, 4 vezes 6, 24. 9 menos 18 dá menos 9, menos 9 mais 24 é 15. Ou seja, o Y vértice é 15 quartos. Se você dividir, 3,75. Os dois valores estão corretos. Eu vou deixar a resposta na forma de fração, que é geralmente a forma preferida pelos autores de livro e pelo pessoal de vestibular também, tá? Não quer dizer que seja sempre assim, ó. A preferida deles é essa. Então, o vértice possui coordenadas menos 3 meios e 15 quartos. Ok? Lembrando que essa é uma função de segundo grau com A positivo, então a boquinha é pra cima e se a boquinha é pra cima ela tem ponto de mínimo. O ponto de mínimo é esse aqui. Menos 3 meios e 15 quartos. E se a questão pedir o valor mínimo aí a resposta é 15 quartos. Bom, a outra forma olha que interessante, né? Quando eu peguei o menos 3 meios e substituí aqui, ó. Meu, eu tive que tirar o mínimo múltiplo comum. Deu um trabalhão, não deu? Então, no caso que você tá vendo aqui aonde que o x do vértice é uma fração, eu prefiro usar a fórmula menos delta sobre 4a. Porque eu não vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum nem nada. Eu acho mais fácil fazer desse jeito. Nesse caso, quando der uma fração aqui pro xv, ó. Tá? Quer ver, ó. Delta igual a b quadrado menos 4ac, no caso, 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, né? Olha só que rápido. 9 menos 24 que é menos 15. Já foi. Y vértice é menos delta sobre 4a. Ó, o delta é menos 15. Aí com esse menos fica 15. 4 vezes 1, 4. Já na hora saiu, ó. Eu não precisei tirar o mínimo nem nada. Aqui eu calculei o delta, aqui já saiu o y vértice, viu? Sem fazer todo esse estresse aqui, ó, né? Então, nesse caso aqui, eu acredito que seja melhor dessa forma. Eu faço assim. Quando xv é a fração, eu uso a formulazinha. Tá? Então tá. 15 quartos, né? Ou 3,75, que é a mesma resposta que deu ali em cima. Você que sabe o jeito que você gostou mais, né? Então é muito importante que você saiba encontrar o vértice dessas funções. Tá? Agora uma questãozinha contextualizada de vestibular que já pede pra gente fazer a análise da questão do vértice da parábola. Quer ver uma coisa? Uma pedra é lançada verticalmente pra cima. Suponha que sua altura, h em metros, em relação ao solo, t segundos depois do lançamento, seja h de t igual. É como se fosse um f de x, tá? Então, em vez de f de x e y, ele usou h de t e t. Entende? É como se aqui tivesse o y e aqui tivesse o x. Isso não quer dizer nada, tá? Só mudou o nomezinho da letra. Beleza? A altura máxima atingida pela pedra e o tempo t são respectivamente, entendeu? É uma função de que grau? Segundo grau. Caboquinha pra onde? Caboquinha pra baixo, porque o a é negativo. Se a boquinha é pra baixo, se a boquinha é pra baixo, o desenho da parábola é algo desse tipo aqui, ó. Certo? Pois é, ela vai ter um valor mínimo ou máximo? Valor máximo, né? Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, esse valor máximo tem duas coordenadas. x do vértice e y do vértice. Beleza? É assim que funciona. Toda vez que uma questão fala em valor mínimo, valor máximo, tá pedindo pra você achar o vértice da parábola, né? É só isso. Tá, e daí, professor? Daí é o seguinte, ó. Vamos achar as duas coordenadas, então, pra você entender do que eu tô falando, tá? Ó, qual é a fórmula do xv? Menos b sobre 2a. Quanto é que é o a, o b e o c? O a é menos 5, o a é menos 5, o b é 20, e o c é 100, não é verdade? Então, o x do vértice vai ser menos 20 sobre 2 vezes o a, que é menos 5. Então, ficou menos 20 dividido por menos 10, que é 2. É isso? Como é que eu faço pra achar o y vértice? Como o x vértice deu 2, eu vou pelo caminho mais fácil, tá? Eu vou substituir o 2 ali. Então, menos 5 vezes o 2 ao quadrado, eu não vou fazer das duas formas dessa vez, tá? Mais 20 vezes o 2, mais 100. Tá bom? Então, ó, coordenada y do vértice, 2 ao quadrado, 4, vezes menos 5, dá menos 20, mais 40, mais 100. 140 menos 20, dá 120. Pois é, e agora, professor? O que quer dizer esse xv e esse yv? Então, veja que a gente calculou um valor de x do vértice e um valor de y, não é isso? Então, olha só, o x do vértice tá sempre associado a essa variável aqui, que no caso é o t, porque o t que tá no lugar do x, então, o que é o x do vértice? O x do, ó, tempo em segundos, t em segundos, tá vendo? Então, o x do vértice, nesse probleminha aqui, vai ser 2. 2 o quê? 2 segundos. 2 segundos, ó. Sabe o que o y do vértice tá associado com esse h, que é a altura em metros. Quanto é que deu y do vértice? 120. Isso quer dizer que aqui nós vamos ter um 120. O que é que eu tô querendo dizer com isso? que em 2 segundos, a pedra chega na altura máxima, que é de 120 metros. Entende? Se a questão tivesse pedido assim, qual a altura máxima atingida pela pedra? Seria só os 120 metros. Quanto tempo a pedra leva pra chegar na altura máxima? 2 segundos, entende? O que ele pede? Ele pede as duas coisas. Ó, a altura máxima atingida pela pedra, que é os 120 metros, que você tá vendo aqui, e o tempo t. Tempo t, 2 segundos. Então a alternativa correta é a alternativa c. 120 metros e 2 segundos. Tá? Jael, aluno do curso de automação do IFBA, ao fazer uma experiência de física, lançou um foguete, obliquamente para cima. Ao fazê-lo, constatou que a equação da trajetória do foguete era y igual a menos 3x quadrado mais 18x. Ó, uma função de segundo grau com o A negativo. Boquinha pra baixo. Vai ter um ponto de máximo. Beleza. Tá? Em que y é a altura atingida pelo foguete. Ó, y é a altura atingida pelo foguete. Para um deslocamento x. Deslocamento x, né? Que é o deslocamento. Ambos em metros na horizontal. Então ele tem um deslocamento na horizontal e uma altura atingida, tá? É assim que funciona. Dessa forma, a altura máxima atingida pelo foguete foi? Pois é. A altura máxima atingida pelo foguete. Quem é a altura? É o x? Ou a altura é o y? Tá escrito aqui, ó. Y é a altura. Quando ele pede a altura máxima, será que é o x do vértice que ele tá pedindo? Não, né? É o y do vértice. Mas nós vamos calcular os dois, tá? Sempre assim. Ó, x vértice igual a menos b sobre 2a. Até porque eu acho mais fácil achar assim, né? Ó, lembra que o a é menos 3, nesse caso aqui. Que o b é 18. E que o c não tem. Então é zero, tá? Então, menos b sobre 2a. Ou seja, menos 18 sobre 2 vezes o menos 3. Então ficou menos 18 dividido por menos 6, que é 3 positivo. Menos dividido por menos é mais. Agora o y vértice, né? Substitui o 3 ali, né? Então o y vértice vai ser menos 3 vezes o 3 ao quadrado. o 3 vai no lugar do x. Mais 18 vezes 3, tá bom? 3 ao quadrado, 9 vezes menos 3, menos 27. 3 vezes 8, 54. Então o y vértice é 27 metros. Ele fala assim, que também é metros, tá? Porque ele fala assim, ó, ó, y é a altura atingida pelo foguete para um deslocamento x, ambos em metros. Então, existe um deslocamento x em metros e uma altura, certo? A altura é o y vértice, altura máxima. E o deslocamento é o x. Se ele estivesse pedindo assim, qual é o deslocamento que ele tem que fazer na horizontal para ter essa altura máxima? A resposta seria 3. Mas ele está pedindo o valor da altura máxima, o valor máximo da função, que é o 27 metros, entende? Então, a resposta correta encontra-se na alternativa C. Considere a função dada por y igual a 3t quadrado menos 6t mais 24, na qual y representa a altura em metros, y é a altura em metros, de um móvel no instante t em segundos. t é o instante em segundos, tá? Ó, o x do vértice está associado com o t. o y do vértice está associado com o y, que é a altura, ok? Tá, o valor mínimo, por que valor mínimo? Porque o a é positivo e a boquinha é pra cima, então ela vai ter um valor mínimo. O valor mínimo dessa função ocorre para t igual a, veja bem, veja bem, ele não está pedindo o valor mínimo da função, ele está perguntando assim, o valor mínimo ocorre para t igual a, ele está pedindo o valor de t que gera o valor mínimo, ele está pedindo t, no caso, o nosso x do vértice, tá? Então, nós vamos calcular isso aí, tá? Nós vamos calcular isso aí. Vamos lá, xv, qual é a fórmula? menos b sobre 2a, né? No caso aqui, o a é 3, o b é menos 6 e o c é 24, né? É assim que a gente aprendeu. Então, ó, o b é menos 6, então aqui vai ficar 6 sobre 2 vezes o a, que é 3. 6 dividido por 6 é 1, né? Ok? Ó, o y do vértice, qual seria? Pega esse 1 e substitui. Não precisa dele, tá? Mas só pra gente calcular os dois. Ó, o y vértice seria 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3, menos 6, mais 24. Então, olha aqui, 24, mais 3, 27, menos 6, 21. Tá bom? Então, olha aqui, ó, o x vértice está associado com o t, o tempo em segundos, então, 1 segundo. O y do vértice está associado com o y, o mesmo que é o h, que é a altura em metros, como está escrito. Então, preste atenção. Quando chegar em 1 segundo, né, no instante 1 segundo, a função atinge, né, seu valor mínimo, que é 21 metros. Ok? E y é a altura, certo? E t é o instante. Então, 1 segundo, a altura, 21 metros. A pergunta da questão qual que é? O valor mínimo dessa função ocorre para t igual a, o valor mínimo, que é 21, ocorre para t igual a 1. É verdade? Então, a alternativa certa é a alternativa D. que é a alternativa D. que é a alternativa D. Obrigado.